Bom dia, aqui é Larissa Pérez, analista de ações da XP Investimentos. Esse é o Morning Call, na segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Nessa semana, o principal destaque no cenário internacional deverá ser a escalada das tensões na Ucrânia e seus impactos sobre os preços principais commodities globais. Ao final da sexta-feira, os Estados Unidos alertaram que a Rússia estaria concentrando mais tropas ao redor da Ucrânia e que uma invasão poderia acontecer. Com isso, a volatilidade nos mercados teria aumentado novamente, com o preço do petróleo avançando rapidamente. Já nessa área de dados econômicos, nessa semana, teremos as divulgações da inflação de janeiro nos Estados Unidos, ao produtor, e na China, tanto ao produtor quanto ao consumidor, além de dados de atividade econômica em países envolvidos. Já no cenário doméstico, o destaque vai para a negociação dos projetos da desoneração de combustíveis. Hoje, as bolsas internacionais amanhecem negativas, em movimento de aversão ao risco, enquanto investidores monitoram os possíveis impactos de uma invasão da Rússia na Ucrânia, ao passo que as tensões escalam na região. Na China, o índice de Hang Seng encerra um campo negativo em 1,4%, em consequência das tensões geopolíticas internacionais e do avanço do número de casos de Covid-19 na região. Hong Kong, por exemplo, registrou mais de 6,5 mil casos na última semana, um salto de 524% versus a semana anterior. Por fim, o petróleo e o gás natural amanhecem em alta de 0,2% e 5,5%, respectivamente, diante do risco de um desbalanço ainda maior na cadeia de abastecimento global. No cenário geopolítico internacional, as tensões geradas pela ação militar da Rússia na fronteira ucraniana estão entrando em uma semana potencialmente decisiva. Jake Sullivan, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, disse no domingo que um ataque da Rússia contra a Ucrânia pode começar a qualquer momento. No mesmo dia, Joe Biden disse ao presidente ucraniano que os Estados Unidos e seus aliados responderiam rápido e decisivamente a qualquer agressão russa. Já o chanceler alemão Olaf Scholz viaja para Moscou na terça-feira, em um novo esforço para impedir uma invasão à Ucrânia. O aumento dos riscos geopolíticos estaria atingindo os mercados de ações, levando o índice Stock 600 da Europa ao nível mais baixo em três semanas. Já no Brasil, poucas notícias econômicas no final de semana. O presidente Bolsonaro disse um sábado, que vem discutindo com a Petrobras, como reduzir os preços dos combustíveis, mas descartou uma mudança na política de preços da empresa. No campo macroeconômico, a perspectiva de inflação piorou e o discurso do Copom se tornou ainda mais duro. O comitê estaria revelando a sua preferência para um ajuste antecipado. Agora, portanto, projetamos a taxa Selic terminal em 12,75% versus 11,75% antes, com alta de 1 ponto percentual em março, 0,75 ponto percentual em maio e 0,25 em junho. Com a Selic em um patamar cotão contra o acionista, ainda vemos espaço para o início do ciclo de flexibilização que ocorreria em dezembro. Por fim, no campo das ações, desde a sexta-feira à noite, o time aqui do Research publicou uma série de relatórios. Tem entre eles o preview de mineração, esterologia, papel e celulose, o preview de elétricas e saneamento e também um comentário sobre os resultados da Uzi Minas no quarto trimestre. Por hoje é só e uma excelente semana a todos!